Fala galera, o vídeo de hoje vai ser informativo, como vocês estão vendo aí no título desse vídeo Tirar habilitação sem passar pela autoescola Eu vou detalhar mais aí esse conteúdo, essa informação pra vocês Mas antes disso eu vou deixar um trecho aí do vídeo de Bolsonaro falando sobre esse assunto, assistam aí Eu acho que nem devia ter exame de nada, é uma parte escrita apenas e vai pra prática Não tem que cursar a autoescola, fazer muita coisa, ter aula de uma coisa que já sabe o que vai acontecer Então uma prova prática e uma prova escrita ali, teórica, seria o suficiente pra tirar a carteira de habilitação Mas vamos deixar isso pra um segundo momento Bom galera, essa é a opinião aí do nosso presidente, né, Jair Bolsonaro É a opinião dele que não precisa passar pela autoescola, é só fazer ali a prova teórica e prática e tá tudo certo Então eu vou falar mais sobre isso, vou detalhar essa informação pra vocês Então assista até o final pra você não ficar com dúvida nenhuma e entender, absorver essa informação, esse conteúdo Vamos lá falar, tirar a habilitação sem passar pela autoescola, galera É um projeto de lei do deputado general Pertinelli Ele criou aí, né, essa lei que dá o fim da obrigatoriedade de ir pra autoescola pra poder tirar a habilitação Como assim, Leto? A autoescola vai deixar de existir? Não Entendeu, rapaziada? É uma escolha que a pessoa vai poder fazer Vai ser opcional a autoescola A pessoa vai poder fazer tanto de forma, vamos dizer assim, particular Ou de forma que vá pra autoescola, né Vai poder escolher um dos dois Ou autônomo Ou ir pra autoescola, é opcional Não, a autoescola não vai deixar de existir Então vai dar essa escolha aí, né Pra quem vai tirar a habilitação, vai poder fazer essa escolha Beleza, galera? E como é que ia funcionar nessas aulas aí, particular, autônoma? No caso, vai ser permitido uma pessoa habilitada aí, no mínimo No mínimo aí de três anos, né De habilitado Você vai poder fazer as aulas práticas Uma pessoa já habilitada, tanto de carro como de moto Uma pessoa já é habilitada de carro há mais de três anos Essa pessoa vai poder te ensinar No caso, um parente, né Um parente, alguém conhecido que já é habilitado Vai ter Vai ter Como é que eu falo isso? Vai ter a permissão de poder ensinar Aí no caso, rapaziada Vocês só vão Lá no saque aí, onde vocês forem comprar o laudo Compre o laudo, faz o psicoteste E pronto Tanto a teórica como a prática vai ser opcional Ou na autoescola Ou de forma autônoma E aí você vai fazer essas aulas, né Prática Pro exame De forma Particular, né Você conhece algum parente, alguma coisa assim Então vai desburocratizar muita coisa, galera Então vai ficar mais barato Tirar A habilitação, entendeu Deixa eu parar aqui que o celular tá tocando Já olhei aqui que eu vou dar aula hoje, né Então, galera Como eu tava, vou dar continuidade Vai desburocratizar Então todo esse processo Ele fica muito caro É laudo É exame É as aulas da autoescola Então fica muito caro, rapaziada Muito caro mesmo E em outros países aí, né Mais Evoluída aí Mais à frente Já é opcional A pessoa tem a autoescola Ou não participar das aulas, né Da autoescola É opcional Em outros países já tem essa Você já pode Escolher no caso, né Então, galera É basicamente isso a lei aí Então Deixa eu ver Desce ali, né Então, da mesma forma Que uma pessoa Tira na autoescola Vai ser do mesmo jeito Depois que você fizer Estudar e fazer as aulas Você vai poder marcar Seu exame No Detran No órgão, né E vai receber sua habilitação Do mesmo jeito Que uma pessoa Faz, né Quando Quando a pessoa está na autoescola O mesmo processo Você vai ter sua habilitação Vai ser o mesmo direito E isso vai ser uma vantagem aí Porque vai ficar mais barato Principalmente aí E vai dar acesso, né A milhões de pessoas aí A tirar habilitação Porque a habilitação Hoje está a conta aí R$1.500, R$2.000 A depender R$3.000 A categoria A e B Então está muito caro E vai Desburocratizar Como eu falei Repetir aqui Vai desburocratizar Tudo isso aí Vai ficar mais barato Se essa lei for aprovada Entendeu, rapaziada A coroa Se for aprovado Vai desburocratizar Vai favorecer Principalmente a estudante, né Às vezes malmente tem o dinheiro do lanche E do transporte Malmente tem Então vai ficar mais barato Muita gente vai tirar habilitação É uma lei aí que beneficia Vai beneficiar muita gente Se for aprovada Eu quero que vocês deixem aí no comentário O que é que vocês acham disso Vai ser bom Vai ser ruim Deixa aí nos comentários, galera Participa Entendeu Essas informações que eu dei aqui Foi do site Portal do Trânsito Não é notícia fake Só é olhar aí no Google Vocês vão ver que Não é fake Eu não vou trazer nada fake aqui Porque Eu tenho credibilidade aí O pessoal que já acompanha o canal E falando nisso Você que vê aí Pelo vídeo informativo Dá uma olhadinha no canal Vê pela pesquisa Dá uma olhadinha aí Eu dou dica de moto Para iniciantes Faço vídeo de aplicativo O teste ride E eu também gosto de trazer Nesses vídeos informativos aí Sobre alguma coisa de habilitação De trânsito Eu sempre estou trazendo Então se inscreva Ativa o sininho E essa lei Rapaziada Foi lá para a câmera Para entrar em votação Qualquer notícia Fica ligado no canal Que eu vou trazer Olha pessoal Foi aprovado Vocês já podem fazer A sua aula Particular Autônoma Uma pessoa que já é habilitado No mínimo De três anos Para cima Então eu vou trazer Se for aprovado Eu vou ficar ligado Nessa lei E vou trazer Essa notícia Para vocês Vai ficar mais barato Eu vou dar aula Particular agora aqui Galera De moto Acompanha aí Deixa o like Eu estou trazendo Dois A três vídeos Por semana Beleza E outro Acompanha Meu Instagram Quiser falar comigo O aluno já está ali Quiser falar comigo Vai lá no meu Instagram Muito importante Vai lá Tira dúvida Trocar ideia Beleza E aí Seu Rael Vamos embora Para essa aula Pai Eu vou trocar Só de câmera aqui Galera Para vocês pegarem Um pedacinho Da aula aqui Beleza Está aqui galera Seu Rael Iniciando a aula Vamos embora Seu Rael Sai com a moto E para ali Lá na fila Pode parar lá na fila Segura a embreagem É igual carro É só um pedacinho Aí galera Para vocês verem Que eu dou aula Aqui particular Para quem mora Aqui em Salvador Tem interesse Vai fazer exame Quer praticar Ou se não Primeiro contato Manda uma mensagem Lá no meu Instagram Manda um direct Dá uma parada Aí seu Ricardo Aí Pé esquerdo no chão Segura Segura Pé esquerdo no chão Direito no freio 54 anos aí Vou galera Adicionando categoria Comando básico Aqui Ele vai entrar na escola Então ele está pegando Os comandos básicos Vamos lá Seu Rael Vai lá E para no último cone Lá da frente Não precisa fazer o cone Não É só para sair E parar a moto Só para ele ter a base Da embreagem E de parar a moto Não estou usando O controlador de aceleração Deixa eu ver a parada dele Já parou melhor É isso aí Parou melhor agora Sai de novo Na hora eu vou falar Para o senhor parar aí Pode sair com a moto Segura a embreagem Aí Já vou dar uma Uma parada ali Já vou botar ele no cone Para ver como é que ele está O equilíbrio dele Como é que está segurando O guidom Ver a desenvoltura Para isso Seu Rael Vamos lá para o cone Agora viu Cone Agora qual é o esquema Que ele já é a segunda aula Que ele faz comigo Vai fazer o cone Não acelera Entendeu? Punho virado para baixo Vira o punho aí para eu ver Isso aí É Porque quando você vai fazer a curva Para na hora que fazer a curva Não acelerar junto E não cair Entendeu? Para não ter susto Nada disso aí Pode sair com a moto Vamos para o cone Vamos ver o equilíbrio dele aí Se errar não tem problema não Meu senhor Rael Qualquer susto aí Qualquer susto Aperta a embreagem Aperta a freio Ó Aí Foi bem Foi bem Dá uma parada aí Seu Rael Usou o freio Está aí o símbolo do canal Vamos embora Repetir a mesma coisa Não só tem embreagem de vez Bota no neutro Tem que ligar a moto no neutro Para não ter susto Ligou lá o neutro Vai-se embora Liga a moto Aperta a embreagem Primeira para baixo Solta a embreagem devagar para sair Vai soltando Segura Viu? Mantém agora aí Mantém Mantém Tem que manter Se soltar mais ela morre Depois vou ensinar aí O controle de aceleração Para poder evoluir Troca de pé Sempre com o pé no freio Pode sair com a moto É segurança Porque se a moto Segura Segura Tem que segurar Não solta a embreagem É igual o carro Aperta a embreagem Bota no neutro Solta a embreagem Quando a moto está em movimento Primeira para baixo É repetição Galera Até a pessoa Memorizar Está soltando a embreagem Não botou a primeira Aperta e bota a primeira Aí Segura Segura aí Esse é o ponto Segura E aí vai embora É assim que sai com a moto Não precisa sair de início Para quem está iniciando Acelerar Para aí Seu Ricardo Seu Ricardo não Seu Rael Para aí É tanto aluno Que até o nome em bola A mesma coisa Dá uma paradinha Lá naquele cone da frente A aula é uma hora É A aula é uma hora Galera De De relógio Não dá para pegar Toda a aula Né Porque senão O vídeo vai ficar Muito grande E outra coisa Aí Para você Que está iniciando Para aí Seu Rael Para aí Mas não é dentro Do cone não Que aí atrapalha O pessoal Que vai fazer Aí Para mais pra cá Sai com a moto É Não pode empurrar Com o pé não Tem que ser com a embreagem É Para adiantar Ao lado do cara aí Beleza Sai com a moto de novo Para você Que está iniciando No mundo das duas rodas Eu fiz uma série Com minha amiga Fabiane Do básico Até o avançado Como assim eu entro Desde o básico Aqui ó Circuito Autoescola Até o trânsito Lá Até a pista Então você Que está chegando Agora aí Eu vou deixar aí Na tela Vai passar o card Assista essa Playlist Do básico Até o trânsito Para vocês Verem como é A etapa Etapa por etapa Primeiro canal do Brasil A fazer isso Entendeu A levar uma pessoa Para o trânsito Porque Aula de moto Não tem no trânsito Mas eu dei Levei Fiz essa Trajetória aí Para vocês verem Como é Então dá uma olhadinha Na playlist E esse foi o vídeo De hoje Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Você que mora Aqui em Salvador do Bahia Repetindo Chama na aula aí Particular Tô ajudando vocês Não só em vídeo Mas pessoalmente Também Beleza Eu vou ficando por aqui Fica ligado no canal Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Ficando Ficando Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri